Cadê o Drissinho da Galera de Baixão? Alemão do forró E tome forró Boa noite, gente! Estamos de volta, meu povo! Vamos dançar forró! Fica amor, por favor, maldizado Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e só desculpa Bom demais ter você comigo, amor é mio Se pega, já tá só te encher de medo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, maldizado Fica amor, por favor, maldizado Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e só desculpa Bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar e só desculpa Te pegar, te abraçar e te encher de medo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Muito obrigado a presença de todos vocês, meu povo Que noite gostosa, vamos! Capricho HD Se balançar, se balançar Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta Todo mundo todo E a pegada é bem segura Mas você é igual que faz Sega mais, sega mais, sega mais, sega mais Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta Tá todo mundo todo E a pegada é bem segura Mas você é igual que faz Chega mais, sega mais, sega mais, sega mais Se mexe! O lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama chama E chama a menina vai dançar Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola e rebola e rebola e rebola e rebola E chama, chama, chama E chama a menina vai dançar Galera dos camarotes E olha que o dedo na boquinha começa a rebolar Rebola e rebola e rebola e rebola Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta Todo mundo todo A pegada é bem segura Mas você é igual que faz Chega mais, sega mais, sega mais, sega mais Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta A pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, sega mais, sega mais Vem de mim, trinque e pula! Bora balançando, bora balançando E o suor tá descendo, gente E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais A pegada é bem segura Chega mais, sega mais, sega mais, sega mais E chama, chama, chama E chama a menina vai dançar Olha com o dedo na boquinha Começa a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Chama, chama, chama E chama a menina vai dançar Olha com o dedo na boquinha Começa a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta Todo mundo todo A pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, sega mais, sega mais, sega mais Quem é que balança o pão? Todo mundo gosta Todo mundo todo Todo mundo todo A pegada é bem segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, sega mais, sega mais, sega mais Chega pra cá Se balança Alô galera do chapéu, aquele abraço Se balança, se balança A próxima música, menino que grita bem alto Eu vou deixar passar A mão na fivela do lemão do forró E eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo pra mim Vai rebolando, vai nadinha se parar E desse jeito vai correndo ferido Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo pra mim Vai rebolando, vai nadinha se parar E desse jeito vai correndo ferido Rebola, rebola, rebola Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, 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 rebola bem E desse jeito eu vou ser seu Rebola, 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 rebola bem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, 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 rebola bem E desse jeito eu vou ser seu, meu bem Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo pra mim Tá rebolando, vai nadinha se parar E desse jeito vai correndo ferido Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo pra mim Vai rebolando, vai nadinha se parar E desse jeito vai correndo ferido Rebola, 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 rebola bem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, 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 rebola bem E desse jeito eu vou ser seu, meu bem Rebola, rebola, rebola bem Esse gingado é só seu, meu bem Rebola, rebola, rebola bem E desse jeito eu vou ser seu, meu bem Uh-huh 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 Boa noite, gente! Uau! Não tenho palavras pra agradecer a presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. A gente que ficou quase dois anos sem trabalhar, dá até um frio na barriga. Tô arrepiado, obrigado. Emocionado de ver essa casa assim, com tanta gente bonita, pessoas que já viram tantas vezes os meus shows aqui e hoje vocês voltaram. Muito obrigado. E a gente tá entrando no clima. Tomei cansado, rapaz. A barriga, né? Galera da Grande Vitória. Cadê a galera da Serra? Vila Velha. Vitória. Viana. Cariacica. Essa música é uma homenagem, uma simples homenagem que eu fiz ao nosso querido Estado do Espírito Santo. Vem comigo. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró, eu faço um borogodó, eu faço um borogodó. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró, e aí? Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia, Espírito Santo que é só alegria. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia, eu sou do Espírito Santo que é só alegria. Eu fui pra Vitória e todo mundo dançou, eu cantei lá na Serra e o povo que balançou. Eu fui pra Vila Velha e o povo dançou forró, foi lá em Cariacica que eu fiz um borogodó. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró, eu faço um borogodó. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia, sou do Espírito Santo que é só alegria. Eu não sou de São Paulo, também não sou da Bahia, sou do Espírito Santo que é só alegria. Eu fui pra Linhares e todo mundo dançou, eu fui pra Colatina, o povo que arrochou. Cantei em Cachoeiro e o povo dançou forró, foi lá em Santa Maria que eu fiz um borogodó. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró, eu faço um borogodó. Onde tem cerveja, tem mulher e tem forró, eu faço um borogodó. Cachoeiro e o povo dançou forró, eu faço um borogodó. Cachoeiro e o povo dançou forró, eu faço um borogodó. Cachoeiro e o povo dançou forró, eu faço um borogodó. Seis horas da manhã que eu vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Num piquenim bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, eu tô todo pra namorar Olha, cachaça, 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 cachaça Num piquenim bombeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, eu tô todo pra namorar Eu chego o fim de semana, tô louco pra curtir Vou pegar meu carrão e vou zoar por aí Alô, piriguete, vamos passear bem na carreta do alemão Que hoje o bicho vai pegar o uísque, rei, rei, rei Comprar me dando paz, vamos fazer a boa ali no banco de trás Seis horas da manhã, vamos pensar e descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bodeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Olha, cachaça, 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 cachaça Não fique de bodeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, vai, vai Uhul! Uhul! Opa! Simba! Hoje tem festa de gato, tem paridão ligado Tem novinho oriçada pra dançar o piseiro Tem forró lá no palco, tem canto estourado Não esquece o que eu acho dessa festa, vaqueiro Foi rolando na faixa, nós bebendo cachaça Tem playboy dando brinde pra ganhar seu alô Tem vaqueiro chorando, escutando a toada Porque na vaquejada, meu coração Não batiga logo Se tem vaquejada, é do piseiro Que nós gostamos, meu coração Não batiga logo Se tem vaquejada, é do piseiro Meu coração Não batiga logo E se tem vaquejada, é do piseiro Que nós gostamos, meu coração Não batiga logo Olha o piseiro, o balemão Aí Estava com muita saudade Eu também, não vem Hoje tem festa linda, tem pare e não ligar Tem novinho de chá, dá pra dançar o pincel Tem forrola no palco, tem canto estourado Não me esqueça o que eu acho dessa festa vaquina Foi rolando na faixa, nós bebendo cachaça Tem playboy dando brinde pra ganhar seu alô Tem vaquiro chorando, escutando a toada Que não vaquejado, ei! Meu coração, não bate galope Se tem vaquejado, ai! Meu coração, não bate galope Se tem vaquejado, é do fizer Meu coração, não bate galope Se tem vaquejado, é do fizer O que vai gostar, meu coração? Não bate galope Se tem vaquejado, é do fizer O que nós gosta Quem tá solteira, é do fizer Cimbalas, cimbalas Cimbalas, cimbalas 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 Quica do piseiro Vida de solteiro, fama de pegador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete tá com o paredão As novinha quica, quica, rabeta no chão Bota, 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 cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Bota, 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 cachaça aí Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum A solta é gente boa Vai, 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 vai Vida de fama de pegador Hoje tem piseiro, hoje tem cachaça A caminhonete tá com o paredão E as novinhas quica, quica, rapeta no chão Bota, 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 cachaça aí Toca, toca, toca o piseiro Bota, 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 cachaça aí Segura! Tum, 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 tum Quica, quica no piseiro e mexe, mexe o bumbum, vai Tum, 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 tum Quica, quica no piseiro, tá bonito, vai Tum, 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 tum Oi, oi, oi Quica, quica no piseiro e mexe, mexe Ei, menino, é o piseiro do alemão do forró Vai, vai, vai Quica no piseiro É uma atrás da outra, meu irmão Quem vai amanhecer o dia comigo? Vai, vai Ou abre o paredão e bota aquele som Foram, 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 foram Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Foram, 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 foram Ou abre o paredão e bota aquele som Foram, 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 foram Vaqueiro quer ouvir de novo aquele som Foram, 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 foram Vai no pezinho Vai no pezinho Só no passinho Só no passinho Pega na fivela, bate na botina Só no momento a mulherada vai pra cima Vai no pezinho Só no passinho Só no passinho Pega na fivela, bate na botina Só no momento a mulherada vai Toca o sanfoneiro Balanço novo Som tá gostoso Som tá gostoso Toca o sanfoneiro Balanço novo Passinho do vaqueiro Tá na boca do povo Toca o sanfoneiro Balanço novo Som tá gostoso Som tá gostoso Toca o sanfoneiro Balanço novo Passinho do vaqueiro Tá na boca do povo Segura! Segura! Não me procure mais! Eu resolvi ouvir o seu áudio Foi difícil, mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado Larga ele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei Mas quando eu perguntei seu nome diz que era ex Eu entreguei meu coração, você fez esculaço Me jogou na corda, bamba, me fez de palhaço Não me procure mais! Não me procure mais! Você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais! Porque eu não tenho mais jeito Do seu coração eu só quero desfer Canta comigo, gente! Canta comigo que essa linda é um hino Sai dessa coração Procure entender Que eu quero ter motivos e razões Vão e vêm como todas as estações Obrigado, Espírito do Céu! Obrigado, Espírito do Céu! Sai dessa coração Tente bem entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você Por isso que eu quero mais Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Se ela não te quis Se ela não te quis Mútuo e razões Mútuo e razões Amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Sai dessa coração Mútuo e vêm como todas as estações Mútuo e razões Mútuo e razões Eu vou aí cantar com vocês Se ela não quer mais Sai dessa coração Tente bem entender Foi bem melhor assim Se ela não quer mais Saber de você Por isso que eu quero mais Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Mútuo e razões Obrigado, Obrigado, meu povo Amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Mútuo e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Mil motivos Mil motivos Mil motivos tinha pra não te deixar Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre Se amar Vai Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Vão e vêm melhor assim Procure entender Se ela não te quis Mútuo e razões Amores e razões Amores e paixões Amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Obrigado Obrigado Essa menina tá querendo E você cair Vão e vêm como todas as estações Vão e vêm como todas as estações Delícia me excita Se você matou papai Se eu te pegar de jeito Você vai ver Como é que vai Delícia me excita Se você matou papai Se eu te pegar de jeito Você vai ver Como é que vai Pá 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 Demônio eu sei que pá 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 Dá-me querendo Pá 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 Demônio eu sei que pá 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 Dá-me querendo Pá 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 Pô 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 Pá 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 E Pá 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 Vai, 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 se balança, meu povo Se bem Tô dançando a dança nova e a galera vai gostar É uma dança sensual que a galera passa mal e todo mundo vai dançar É uma dança muito boa e todo mundo vai Vai mexendo o esqueleto, vem, tudo bem, você não vai de puto levantar Vai do tremedinho, 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 tremedinho É uma dança do tremedinho Todo mundo fazendo assim Do tremedinho, 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 tremedinho É uma dança do tremedinho Todo mundo fazendo assim Tô dançando a dança nova e a galera vai gostar É uma dança sensual que a galera passa mal e todo mundo vai dançar É uma dança muito boa e todo mundo vai dançar Vai mexendo o esqueleto, vem, tudo bem, você não vai de puto levantar Vai do tremedinho, 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 tremedinho É dançando o tremedinho Do tremedinho, 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 tremedinho Todo mundo fazendo assim Do tremedinho, 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 tremedinho Todo mundo fazendo assim Vai tremer aí Vai tremedinho, 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 tremedinho Vai tremedinho, 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 tremedinho Bora balançando, tchê Eu vou mostrar para vocês esse meu dufo rosão Tá bombando no estado, tá em toda a região Alemão tá estourando, deixa eu dor de cantar Aonde ele canta o povo vai aditar Mostra para vocês esse meu dufo rosão Tá bombando aqui no estado O alemão tá estourando, deixa eu dor de cantar Aonde ele canta o povo vai aditar É do balançando, é do balançando, é do som do acordeão Chora é do balançando, é do balançando, é do som do acordeão Chora é do balançando, olha a pegada do alemão O alemão tá estourando, deixa eu dor de cantar Aonde ele canta o povo vai aditar Moça para você, tá bombando aqui no estado, tá bombando no estado Tá bombando no estado, tá em toda a região Alemão tá estourando, deixa eu dor de cantar Aonde ele canta o povo vai aditar É do balançando, é do balançando, é do som do acordeão Chora é da guitarrinha, olha a pegada do alemão É do balançando, é do som do acordeão Chora é da guitarrinha, olha a pegada do alemão Queima do povo balançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem nesse batidão que tá lotado de mulher Quem manda o povo balançar, alemão do forró E pode balançar, chama, pode balançar Eu tô cara no escuritinho que é pequena Agarradinho, desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 ai De jeito que ela mexe, ela vai mandar papai Ai, 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 ai E de jeito que ela mexe, ela vai, vai Ai, ai, ai Do jeito que ela mexe, ela vai mandar papai Ai, 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 ai E de jeito que ela mexe, cima Que manda o povo balançar Pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Pegar fogo dele Que manda o povo balançar Alemão do forró E pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Cadê o grisinho das mulheres? Se balança! Vai, vai, vai! Opa! Ê, saudade que eu tava no forró, lini! Que manda o povo balançar Alemão do forró E pode balançar Pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Pegar esse batidão que tá lotado de mulher Que manda o povo balançar Alemão do forró Pode balançar Pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Pegar esse batidão que tá lotado de mulher Tem uma amiga ali do lado Que é a morena Tem outro cara no escurinho Gabigento Agarradinho desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai pra frente Tem uma amiga ali do lado Que é a morena Tem outro cara Agarradinho desse jeito É bom demais Pega na cintura dela Vai pra frente Vai pra trás Aí, 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 aí do jeito que ela mexe Ai, aí, aí do jeito que ela mexe Ela vai mandar papai Ai, aí, aí do jeito que ela mexe Ela vai mandar papai E do jeito que ela mexe Que matou o povo uma dança Alemão do forró Pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vendo esse batidão que tá lotado de mulher Que matou o povo uma dança Alemão do forró Pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vendo esse batidão que tá lotado de mulher Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Eu que já fiz ela chorar Hoje choro por ela Tá difícil de acreditar Tô parado na tela Tá me dando um troco Ela só me maltrata Já fui lobo mau Você só vira mata Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Ela me disse vai, 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 vai Que não me quer mais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Zimbum! Zimbala! Ei, ei, ei Alô, meu povo, segura Bora, 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 segura Vai, vai, vai Fui criado na campanqueira Soube, paro e caminho Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo Deixando Nosso cabelo Enfumaçado Quando o ropo Estrela Quanto o chaleiro Já perco do claro O dia E o pico de arreio E a lixa da estrevaria Enquanto o passaracuro Vai gastando E puleira Escrito Fido do sul E lá no piquete Relixa Porto todinho Na boca da noite Me aparece Um sorrilho Memo Já perto de casa Pra te cacacachorrada Uma cama de peleco Eu me acordo De madrugada Escuto uma mão pelada A coia do pai Adal Eu me criei Chute de bagual Com o sistema antigo Comendo feijão Mexendo Com pouca graça E sensação Vai Quando o ropo Estrela Dá Água do chaleiro Já perto do claro O dia Do pico de arreio E a lixa Na estrevaria Enquanto o passaracuro Vai nação Puleira Escrito Grito do sul E lá no piquete Relixa Porto todinho Na boca da noite Me aparece Um sorrilho Memo Já perto de casa Pra te cacacachorrada A inscrição Que saudade Que eu tava No bailão Capriça Cabo sagueteiro Que o forró vai começar Fantango tá bonito E você não pode parar Rumei uma morena brasileira Na fronteira Entrou no baile Me convidou pra dançar Cabo sagueteiro Que o forró vai começar Fantango tá bonito E você não pode parar Rumei uma morena brasileira Na fronteira Entrou no baile Vim com Vai mexer Mexe pra lá Mexe pra cá Fantango tá bonito E você não pode parar E você não pode parar Mexe pra lá Mexe pra cá E o fantango tá gostoso E não tem cana pra acabar Vai mexer Fantango tá bonito E você não pode parar Mexe pra lá Mexe pra cá E o fantango tá gostoso E não tem cana pra acabar Vem Uhul Simbrado Cá Chagueteiro Que o forró vai começar Fantango tá bonito E você não pode parar Rumei uma morena brasileira Na fronteira Entrou no baile Calma meu amor Calma meu amor E o fantango tá bonito E você não pode parar Obrigado Brasileiro Não pode parar Entrou no baile Me convidou pra dançar E mexe pra lá Mexe pra cá E o fantango tá gostoso E não tem cana pra acabar Mexe pra lá E o fantango tá bonito E você não pode parar Mexe pra lá Mexe pra cá E mexe pra lá Mexe pra cá O fantango tá gostoso E não tem hora Pra acabar E não tem hora pra acabar Uhul Alecão do forró Bora, 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 sarae Música Que gostura ao gritar Ela faz tudo pra mim O que eu peço, o que eu mando Ai, eu tô amando Eu deixo tudo pra ela Que nem um pau mandado Ai, eu tô sonando Ela faz tudo pra mim O que eu peço, o que eu mando Ai, eu tô amando Eu faço tudo pra ela Que nem Ai, eu tô sonando Ai, eu tô sonando Ela sabe o meu gosto Eu sei o gosto dela Não sei o que é gostoso Meu amor, mas é ela É presente, é boquete e flor Que eu mando pro meu amorzinho E drogadice ela dá amor De longeiro e vermelho Ela tá me esperando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando De longeiro e vermelho E cabelo de lá Ai, eu tô sonando Eu tô sonando De longeiro e vermelho Ela tá me esperando Ai, eu tô amando Ai, eu tô amando De longeiro e vermelho E cabelo do lá Ai, eu tô sonando Eu tô sonando Bora, vai lançando Ela faz tudo pra mim o que eu peço, que eu mando Eu faço tudo pra ela que nem um pão mandado Ela faz tudo pra mim o que eu quero, que eu mando Eu faço tudo pra ela que nem um pão mandado Ela sabe meu gosto Eu sei o gosto dela Eu sei que é gostoso Meu amor mais é ela E é presente, é buquê de cor Que eu mando pro meu amorzinho E drogadice ela dá Vai meninas! E o lojeiro hipermelho Ela tá me esperando E o lojeiro hipermelho E o cabelo do lado Ai eu tô sonado, ai eu tô sonado De lojeiro hipermelho Ela tá me esperando Ai eu tô amando, ai eu tô amando De lojeiro hipermelho E eu tô sonado, ai eu tô sonado É a lojeiro hipermelho Valemão do forró Eu tô sonado, ai eu tô sonadoientos Valeu, lojeirre vermelho COM É pra salvar Olha aqui Meu coração virou de vez Pra saudade da minha ex Pra saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Com saudade dela Do abraço dela Vou falar pra ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na caça dela É hoje que eu durmo Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex 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 Quem lembra dessa aqui, quem lembra dessa aqui, ó Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo Essa é pra criançada, o tio alemão Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Bora, Piauí Chega na festa, ele quer só tirar onda Mas menino se encantou na festa, aqui tá abatando Então no conselho prefiro ficar olhando Chega na festa, ele vai se apagar Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau Se vai avançar Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mar Não me soma, que jeito ou dor Eu tiro a roça no mar Sua lábora melhora E o burro empacador O meu corpo eleira só As mulheres namoradas Eu passo o coro e mano embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma brisa Tem muita sogra e crinqueira Mas tem viola e brulhão Pros prisioneiros inocentes Eu arraso advogado E o sogra e crinqueira Eu vou te lanço dobrar Os viola e brulhão Se os versos tão quebrados Essa aqui teve a participação de Jimi Jero Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Faz que lhe diz que não beijam meu amor Faz que lhe diz que estou distante dentro Meu coração bateu igual tambor Acelerando o apaixonado por ela Faz que lhe diz que não beijam meu amor Faz que lhe diz que estou distante dentro Meu coração bateu igual tambor Acelerando o apaixonado por ela Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Tava com saudade de Deus Eu liguei pra ela Ela me atendeu Tava com saudade de Deus Ela me atendeu Teu marido é ruim Quem é não sou eu Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu Teu marido é ruim É pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito Mas é mais gostoso Seu marido é pão duro E você sempre destaca Ele não te leva no choque Porque é um bom de vaca Vem logo ficar comigo E larga esses homens frutos Aqui tem café no bolo E sou homem do saco roxo Seu marido é ruim Quem é não sou eu Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu É marido é pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito Mas é mais gostoso Teu marido é pão duro e preguiçoso Teu marido é pão duro e preguiçoso Teu marido é pão duro e preguiçoso Eu moro no paraíso E sou igual a Dão Miguel Só que eu fico sozinho Esperando a Gabriela Oh, oh, oh Quando o mar das coisas sobe Mais amor, menina Pra casacar, Gabriela Pô, coisinha de pau Tá faltando palipar Um sapato ia gravar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais nas coisas sobe Mais amor, menina Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Bum, 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 bum Ela balança a raba, ela mexe o bumbum Joga! Oh, Luana Oh, Luana Sua carinha de sapato Não me engana Oh, Luana Oh, Luana Vamos fazer uma loucura na minha cama Ela balança a rabia, ela mexe o bumbum 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 Ô Luana, ô Luana Sua carinha de sapada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura na minha cama E ela balança a rabela, mexe o bumbum E ela balança a rabela, mexe o bumbum, vai E ela balança a rabela, mexe o bumbum Ela balança a rabela, mexe o bumbum Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer uma loucura E ela balança a rabela, mexe o bumbum Ela balança a rabela, mexe o bumbum Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana Ô Luana, ô Luana, vamos fazer um sai do chão Ô Luana, ô Luana, sua carinha de safada não me engana E ela balança a rabela, mexe o bumbum Simão! Simão! Eu tô gostando de uma prostituta Ai que linda, ai que pura Valeu, lê, com a prostituta Ai que gada, ai que pura Vem comigo Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Ó, não chego, não tem jeito, abaixo, apago o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu caço mesmo a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu caço mesmo a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu caço mesmo a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu tô gostando de uma prostituta Alô galera da Bahia, aquele abraço Todo mundo é pra se gastar, eu tô gostando de uma prostituta Ai que gada, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Olha eu chego, não tem jeito, abaixo, apago o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu caço mesmo a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu caço mesmo a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu caço mesmo a figura do jeito Eu tô gostando de uma prostituta Ai que linda, ai que pura Tô de rolê com a prostituta Ai que engada, ai que pura Vem, vem, vem Uuuuuh